E aí galera do Youtube, beleza? Eu vou estar postando a batida floreada O que é a batida floreada? É para aquelas músicas mais dolentes Pagode dolente, pagode romântico Mais lento Então vamos lá, mas essa floreada você também pode estar colocando em músicas mais rápidas Do seu modo, você pode estar floreando no acorde que você acha que desejar, entendeu? Então eu faço grave agudo Grave agudo, então você vai bater grave agudo Quer ver, ó? Tipo, grave agudo, grave agudo, grave agudo Né, ó? Isso aqui se chama batida floreada Né, porque Igual aquelas músicas dolentes Você vai tocar elas com a batida normal, não fica legal Então essa é a batida floreada, né? Grave agudo, grave agudo, grave agudo Rapaziada que tiver afim de fazer aulas online Só acessar meu site aí, beleza? E adicionar meu MSN Valeu galera! Bom dia! E aí